A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Manter a serenidade Mantenha a serenidade, evita a pressa exagerada O desassossego, a desesperança Com serenidade, enxergas a realidade por detrás dos fatos Adquires boas condições para resolver problemas Obtens a alegria e melhor fazes o que queres Acalma-te, cuida dos teus pensamentos Melhora-os, muda-os Desenha um futuro claro e encontra os meios de progredir Agora, reconhece-te em paz Em harmonia contigo mesmo Em prosperidade constante E isso acontecerá Pensa bem Um passo à frente na maneira de pensar Rende quilômetros de progresso Do livro Sempre Feliz Lorival Lopes Boa tarde O Movimento Espírita em Foco Está no ar Boa tarde Amigos ouvintes Nossos companheiros Das tardes das sextas-feiras O Movimento Espírita em Foco está no ar E no ar, hoje Com mais uma edição do projeto Tempo de Mudanças Nós trouxemos alguém aqui Para conversar conosco Que todos nós gostamos e admiramos muito Ele Que é brilhante às tardes de quintas-feiras Com o trabalho tão especial Academia de Paz Vem conversar conosco hoje Sobre o seu mais recente lançamento O e-book Nosso Lar para Crianças e Jovens Cus detalhes nós vamos conhecer agora E damos o nosso Boa tarde E as nossas boas-vindas A Adeilson Salles Oi Cláudia A honra é minha de estar aqui Nessa tarde Com os amigos As amigas ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Emissora do Bem Da Paz Da Fraternidade E da Família E vir falar desse lançamento É claro que enche meu coração De muita alegria Mas a boa notícia Cláudia É que O livro não será lançado Apenas em e-book Mas também na versão impressa Devido a A procura e a repercussão Muito positiva E a gente está muito feliz com isso Então eu estou aqui A tua disposição Para a gente bater um papo gostoso E falar Dessa adaptação Desse clássico Da literatura espírita Para Crianças E também para Pré-adolescentes Então É uma alegria Sempre renovado Estar contigo E aguardando aí As tuas perguntas Para a gente falar Sobre essa obra Que já está encantando A todos os públicos Muito obrigado Adeus Estamos vivendo momentos Especialíssimos Para a humanidade Para as famílias Tivemos que Aprender a escolher Estar em casa Estar convivendo Intimamente Com os nossos Familiares Discutir assuntos Que talvez Não discutíamos Há muito tempo Conviver intimamente Uns com os outros De maneira Bem justa Bem apertada Transformar As nossas casas Em lares E aí você Lança Traz à baila Neste momento Um livro Uma transcrição Uma releitura De um clássico Que quando foi lançado Nos anos 40 Causou um impacto Enorme Passamos a ver Essa realidade Da vida espiritual Com outros olhos Passamos a compreender A entender O sentido Da palavra Continuidade E aí você Agora Transcreve Esse livro Repetimos Para uma Compreensão De jovens De crianças Porque neste Momento Lançar um livro Que com certeza Alguns jovens Já ouviram falar Mas a grande Maioria Talvez Se lesse O clássico Lançado Há tantos anos Atrás Talvez Não compreendessem O que tem de Diferente Nesse livro Nosso Lar Para jovens Minha amiga Cláudia Nosso Lar Quando lançado No século passado Por Francisco Cândido Xavier Com autoria espiritual De André Luiz Trouxe Sem dúvida Alguma Para a humanidade Uma grande surpresa Já que apresentava Em suas narrativas Um mundo espiritual Em que algumas situações Se pareciam Com a vida Na terra Então Para muitos Causou descrença Para outros Um impacto E o Chico Enfrentou Opiniões Contrárias A obra A própria Feb A princípio Foi Reticente Na edição Ou não Desse clássico Da literatura Espírita Mas o tempo A credibilidade Do Chico E tudo mais Veio trazer Para nós Um panorama Diferente Para que a gente Pudesse Efetivamente Compreender O que é Que uma obra Com o peso Do nosso lar Tem para nos ensinar Já que nos convida A valorizar A vida atual Para que amanhã Possamos No nosso despertar No mundo espiritual Experimentarmos Uma condição Mais favorável Então Quando nós Observamos A literatura Produzida Pela mediunidade De Chico Xavier Nós nos surpreendemos Porque A obra do Chico Se assemelha A uma grande Mina de ouro Em que você Entra dentro da mina Retira Uma pepita De ouro E deixa Atrás Ainda Um tesouro Que a gente Não consegue Mensurar Nós entendemos Como escritor Voltado Para o público Infantil Juvenil E também Para o público Adulto Que um livro Como o nosso Lar para crianças Pedagogicamente Adequado Numa linguagem Que a criança Entenda Pode-se trabalhar Os ensinamentos Da obra Com temas Transversais Inerentes Ao mundo Da criança Então Esse livro Ele vem Convidar Primeiramente É uma releitura Da obra E nós entendemos Que a candeia Que Jesus pede Para que coloquemos Sob o alqueire Ela deve ser colocada Sob o alqueire Mas para que todos Entendam Todos aqueles Que estão encarnados Independente da idade Então colocar Publicar Nosso lar Para crianças Pela FEB É colocar a candeia Sob o alqueire Para que as crianças Possam já Na evangelização No evangelho No lar Ou Na leitura Em família Se surpreender Aprender Saber que a doutrina espírita Traz consolo Como a obra Nosso lar traz E mergulhar Nos ensinamentos Do espiritismo Assim como eu lancei Recentemente Leon Denis Fala aos jovens Que é a mensagem Desse grande filósofo Contemporâneo De Allan Kardec E continuador Da obra Do professor Allan Kardec Na divulgação Do pensamento espírita Nós agora Estamos chegando Com o nosso lar Para crianças Trazendo Essa obra Contextualizada A esse universo infantil É apenas Mais uma Pepita de ouro De uma mina Imensa Chamada Chico Xavier E certamente De onde Ele trouxe Todos esses Ensinamentos Por sua mediunidade É a espiritualidade Superior Que concede Aos homens Na terra E que deve Conceder também As crianças Quando nós Conseguimos adaptar A linguagem Uma mensagem Que irá Fazer toda a diferença No mundo infantil Quando um livro É transformado Em filme Como foi o caso Do nosso lar Que nos deu Uma visão Bastante interessante Do protagonista André Luiz Que nos fez Olhar para André Luiz Como um ser Humano como nós Já tínhamos a notícia Foi um médico Que viveu Sua última experiência Reencarnatória Na cidade Do Rio de Janeiro E que retorna Do plano espiritual Para nos contar O que nos aguarda O que nos espera Diante da estrada Que nós construímos Como o jovem Pode entender Hoje 2020 Ano de dificuldades Imensas Das relações Interpessoais Como é que esse jovem Pode entender Este André Luiz Que você está Apresentando a eles Bem minha amiga Nós observamos No nosso lar Quando você vai Lendo a obra E vai observando Que Ela Tem um misto De ficção De De coisas Futuristas Com Aquilo que A própria Cinematografia Moderna Apresenta hoje Entre Entre o bem E o mal Aqueles que Procuram lutar Por justiça Na sociedade Trazendo um mundo Novo Um mundo de paz A gente A gente acaba Percebendo E levando Para a criança E para o jovem Uma literatura Espírita Que É de certa Forma Também Com uma linguagem Futurista E adequada A esses tempos Que nós estamos Vivendo Porque as lutas São grandes Mas a esperança Ela continua Os jovens Eles Continuam Pensando no futuro As crianças Estão aí Cada vez mais Prematuramente Tendo acesso A esse mundo De informações E de tecnologias Em que você Se surpreende Ao observar Uma criança De 3, 4 anos Hoje Já mexendo Num tablet E tendo acesso A tecnologia Então o personagem André Luiz Quando ele O livro começa E ele está lá Naquela zona De sofrimento Do umbral Ele se assemelha A tantos heróis Que passam Por períodos De Sofrimentos Psicológicos Porque não sei Se você já percebeu Cláudia Que esses heróis Por exemplo O Batman Foi criado Pelo mordomo Porque os pais Foram assassinados O Homem-Aranha Foi criado Pelos tios O super-homem Era filho adotivo O mutante Wolverine Tinha problemas De relacionamentos Amorosos Então sofria As dores humanas As dores do amor Todo super-herói Tem No seu perfil Dores humanas É evidente Que ele desempenha O papel De trabalhar A nossa imaginação Quando nesse Ou naquele Quisito Ele apresenta Um super-poder Os garotos As garotas Os jovens As crianças Também tem Certamente Um super-poder E aí cabe Ao evangelizador Trabalhar A ser desenvolvido Não é? A bondade A caridade A perseverança O amor São poderes Do espírito E nós podemos Trabalhar Metaforicamente Como eu uso Eu uso sempre Essa colocação Numa linguagem Pedagogicamente Adequada Uma mensagem Que alcance A criança E que alcance O jovem Por isso Nosso lar Eu entendo Que hoje É muito mais fácil Você obter A aceitação E compreensão Da mensagem Desse livro Do que Na década De 40 Então Muito Do que Nosso lar Apresenta Como aeróbos Por exemplo Como meio De transporte A volitação O deslocamento Do espírito No espaço Isso tudo O jovem Aceita Com muito mais Naturalidade Do que Um jovem Da década De 40 O homem Foi a lua Não é? As estações Espaciais Estão em Derredor do planeta Na órbita Da terra A gente Tem o aparelho Celular Em que você pode Ligar para qualquer Pessoa Que esteja Em qualquer lugar Do mundo E ver a pessoa Imediatamente Com uma chamada Através da câmera Então Certamente Nosso lar Não vai surpreender Naquilo que ele Revela do mundo Espiritual O que ele pode Trazer de mais Desafiador É o que trouxe Sempre Como o próprio Evangelho Trouxe Para a humanidade É perceber Que a transformação E a mudança E a conquista Do nosso superpoder Passa Pela mudança Das coisas ruins Que ainda existem No nosso coração Evangelizar Educar espiritualmente Os jovens Não é uma novidade Criada pela Doutrina espírita Nem por nenhuma Outra das Doutrinas Diversas Que vieram Do cristianismo Primitivo Paulo Ao tomar Timóteo Como companheiro De jornada Já estava Lhe ensinando A uma geração Nova O que era A mensagem Do Cristo O que era Importante saber O que era Importante entender Hoje As instituições Para fazerem Realizar os trabalhos De evangelização Também lançam mão De uma série De apoios Como você vê A introdução Desse clássico Nosso lá Que chama Nossa atenção Para olhar Para dentro De nós mesmos E entender Quem somos O que fazemos Por que fazemos Como você entende Que esse material Que você está Lançando Nesse momento Pode ajudar Os trabalhos De evangelização Das instituições Cláudia Todas as religiões Elas têm As suas práticas De educação Da criança Os nossos irmãos Protestantes Têm a escola dominical Para crianças E adultos As jovens A igreja católica Tem o catecismo E o espiritismo Tem a evangelização Infanto-juvenil Sempre existia O desejo De se passar Para as crianças E para os jovens A mensagem Religiosa Que a família Abraça Que a família Esposa O que eu percebo Com muita clareza Assim É que A grande dificuldade Das pessoas Sempre foi A didática A ser utilizada Em pegar A mensagem Do evangelho No nosso caso A mensagem Do espiritismo Através Da codificação E das suas Mais variadas Obras Dos seus clássicos Como o nosso lar E aproximar Da imaginação Da criança Então existe Uma linguagem Toda própria No meu caso Como eu escrevo Livros Eu não conto A história Do nosso lar De uma maneira Em que o vocabulário Não seja Compreendido Melhor dizendo Pelas crianças É necessário Vestir a história Com palavras Do mundo Infantil O nosso lar Para crianças É uma obra Que vai ser Acessada Pelos leitores Críticos Quem é o leitor Crítico No caso Da literatura Infantil É aquele menino E aquela menina Que já se tornou Um leitor Crítico Ou seja Compreende Aquilo que está lendo Então para crianças De oito anos Para cima Até a puberdade Ali A adolescência É sem dúvida alguma Uma linguagem Que eu Onde eu trabalho Metáforas Que é a mesma Prática pedagógica De Jesus Que dizia Em muitos Dos ensinamentos Que ele queria passar Ele dizia O reino dos céus Se assemelha a isso O reino dos céus Se assemelha àquilo Por que? Porque ele queria trazer Para os alunos Aprendizes Que somos nós Até hoje Um paralelo De compreensão Com algo Que nós conhecêssemos Então quando você Vai falar com a criança A depender da idade Que ela tenha Você tem que Apresentar A história Que você quer contar Trazendo identidade Com coisas Que já façam Parte do universo Infantil Por isso A obra Ela é rica De ensinamentos Ela mostra De maneira Muito clara Que nós somos Responsáveis Pela nossa vida E se nós Não tivermos Clareza Nas nossas ações Não procurarmos Agir Com retidão Com correção Na vida A gente vai responder Ela diz Entre outras As coisas Que se você Não estudar Chegar no final Do ano Você vai Ser reprovado Na escola E isso tem Muito a ver Com o universo Da criança Já que eu trabalho A proximidade Do mundo infantil Com a obra Nosso lar Esse tem sido O segredo Da literatura Que eu venho Produzindo Ao longo Desses anos E que tem Tido Excelentes resultados E a gente Agora usa A mesma fórmula Para o nosso lar Que é uma obra Muito agradável De ser lida Com ilustrações Então atrai A atenção Da criança Ao mesmo tempo Que ela vai compreender Temas transversais Por exemplo Como a morte A responsabilidade Que a gente tem Que ter perante a vida Com as nossas escolhas Vai falar Do amor de mãe Da dona Laura Que vai visitar André Luiz Vai falar Do perdão Quando André Luiz Retorna A casa dele Da compreensão Vai falar Da nossa família Universal Da nossa família Espiritual Então não faltam Assuntos Né Cláudia Para se trabalhar Para surpreender As crianças E para se surpreender Com elas Com entendimentos Que elas vão revelar Jovens Ou adultos Todos nós buscamos Encontrar o caminho Da felicidade Não é mesmo? André Luiz Também buscava Ser feliz Uma vez Desperto Para a realidade Do plano espiritual E ele Nas suas várias Experiências Que ele Narra No livro Ele é chamado A pensar De maneira mais clara De maneira mais objetiva O que realmente É Essa felicidade Tão buscada Como o jovem Lendo Este material Essa releitura Que você preparou Do livro Nosso lá Pode encontrar Apoio Para a busca Dessa felicidade Cláudia É um processo Natural Na vida Isso já vem Dentro do ser humano Né É íncito Na nossa alma A gente Cada um Traz dentro de si O instinto De preservação E de busca Por aquilo Que é bom O que é belo É claro Que os nossos Conflitos Aqui As nossas dificuldades A nossa própria história Reencarnatória Faz com que A gente acabe Se perdendo Pelo caminho A obra Nosso Lar Para Crianças Ela vem Trazer Para o leitor Para o garoto Para a garota Uma mensagem Muito clara E muito bonita Sobre A importância Da vida E dizer Principalmente Que a nossa felicidade Ela é proporcional Às escolhas Que nós fazemos Então eu vou Me permitir Aqui Brevemente De ler Para você Um trechinho Da introdução Do livro Então você presta atenção Na linguagem Minha amiga Você vai poder Identificar Como a gente Está indo Ao mundo Da criança E do jovem Né Do garoto E da garota E apontando Para eles Um caminho Dentre os problemas Que eles vão enfrentar Como é que eles Devem Buscar Essa estrada Para experimentar A felicidade Nós escrevemos assim No início do livro Todos nós Pintamos E desenhamos A nossa vida Com o lápis De cor Das atitudes Quando nossas ações São boas Os desenhos Ficam coloridos E bonitos E os dias Mais felizes Quando decidimos Escurecer O céu Da nossa vida Com escolhas Erradas Leva muito tempo Para apagar E colorir Novamente Os nossos dias Por isso É importante Carregar Dentro do coração A borracha Do perdão E o lápis De cor Do amor Como somos Aprendizes Na escola Da existência Às vezes Demoramos muito tempo Para aprender A colorir Os nossos dias Uma existência É um traço Na imensa obra De desenhar E colorir a vida Um corpo físico Uniforme Escolar Do espírito Um século Uma aula No ano letivo Do espírito imortal Um dever Mais uma lição Na escola da vida Um triunfo Uma boa nota Nas provas da vida Uma morte Uma mudança De endereço Então Quero contar Uma história Que começa Com o céu azul escuro E um lugar Sem cor alguma Então a linguagem Ela é totalmente Adequada Para atrair O leitor Para a obra Ao mesmo tempo Que na leitura Da obra O leitor Pode ir percebendo Através do personagem André Luiz As escolhas Certas E erradas Ou seja Se ele usou O lápis De cor Das atitudes Para colorir a vida Ou se ele Borrou A sua vida Não é Escurecendo O céu E ficando Sem esperança Então É com uma linguagem Como essa Que eu te apresentei Nessa breve leitura Que a gente tem certeza Que pode se apontar Caminhos Pode efetivamente Levar Para a criança Para o adolescente Uma mensagem Em que ele perceba Que existem caminhos Para a felicidade E existem caminhos Para a própria infelicidade Estamos conversando Com a Denilson Salles Que está nos contando Aqui Sobre essa Grande novidade Lançada pela Federação Espírita Brasileira Que é o e-book Nosso Lar Para Jovens Não saia daí não Fique conosco Nós voltamos Já já Você está ouvindo Movimento Espírita Em Foco Apresentação Cláudia Dutra Você está ouvindo Movimento Espírita Em Foco Apresentação Cláudia Dutra Estamos conversando Com a Denilson Salles A compreensão de família É um outro destaque No livro Nosso Lar O sofrimento De André Por se ver Apartado dos seus O desejo A vontade Do reencontro Quando esse reencontro Acontece A surpresa De perceber Que fisicamente Ele não está presente Mas que pode Estar presente Sentimentalmente No coração De um ou outro Membro Passar a enxergar Aqueles Que ele tinha Como posse Sua Porque a maioria Das vezes É assim Que nós vemos Família E que ele É chamado A perceber Que a família É muito mais Do que pessoas Que moram Numa casa Do que uma esposa Do que um esposo Do que um filho A família É muito mais Do que aquele grupo Que nós chamamos Nossa família E ali André Passa Uma experiência Que eu gostaria Que você destacasse Para os jovens Que estão nos ouvindo Para os papais Que estão nos ouvindo E que vão ter A oportunidade De poder utilizar Esse material Nas suas casas Nos seus lares Do que que é Essa noção De família Que André Luiz Nos trouxe E que você agora Reescreve Reedita Para a compreensão Do jovem Cláudia Eu considero que O fechamento Do livro O ápice Da história É justamente O momento Em que O André Luiz Volta na casa dele E aí Todos nós Ficamos impactados Com A emoção Que ele experimenta Ao entrar em casa E Não encontrar A família Da mesma maneira Que ele deixou Porque Mesmo tendo Permanecido Oito anos Numbral E depois Mais algum período Em nosso lar Até que conseguisse Obter A autorização Para visitar O lar Foram muitos anos Então Tudo havia Se modificado Inclusive A própria esposa Que no enfrentamento Da morte dele E com o passar E com o passar do tempo Acabou Reiniciando Tendo um outro relacionamento Casando-se novamente E André Se depara justamente Com essa realidade Do marido Da esposa Enfermo E é aí Que Deus Convida André Luiz A praticar Tudo aquilo Que ele vinha Aprendendo No nosso lar E a entender Que a família Verdadeira Não é aquela Que se encontra Apenas Sob as telhas Do lar A família É aquela Espiritual Que vai muito além Do que os nossos olhos Podem ver Por isso O livro Traz A compreensão E ensina Para a criança E para o adolescente Que a nossa família Pode sofrer Transformações Pode ocorrer A separação Por exemplo Do papai e da mamãe E os papais Refazerem a vida Com outras pessoas E essas outras pessoas Trazerem também Seus filhos Dilatando Ainda mais A família Não é Que aí nós passamos A amar com o coração Então a obra No fecho Né Desse clássico Maravilhoso Da literatura espírita Tem esse componente Esse ensinamento Muito precioso Para todos Um outro destaque Adeilso Que você dá também Nessa releitura Do livro nosso Lá É com relação A prece Um destaque Que o próprio André Luiz Nos dá No início Da narrativa Quando cansado Exausto Não sabendo mais Ao que Recorrer Ele sinceramente Entrega-se Sentidamente Numa prece Em direção A Deus Mas ele mostra A importância Dessa prece Em outros momentos Também Da narrativa A ideia principal Com relação A prece A gente traz Essa passagem Importante Da obra Nosso Lar É de passar Para a criança E para o adolescente Essa possibilidade De contato Com o pai É importante Que isso fique claro Que com o pai A gente tem que ter intimidade Pai, a gente não deve temer A gente deve amar Então a gente trabalha na obra A conexão possível Em todos os instantes da vida Como a do André Luiz No momento em que ele mais Sofria Em que ele mais Tinha dificuldade Ele Se utilizou desse recurso Se voltando Para o criador Para o pai Amoroso e bom Apresentado por Jesus Em seu evangelho Para uma comunhão Na hora da dificuldade Na hora da lágrima Também no momento De júbilo De felicidade De alegria Então a prece Ela é Uma ação Fundamental Para a vida De qualquer pessoa Do André Luiz E também Ajudar a criança A entender O porquê Do início Da reunião De evangelização No início Da reunião De evangelho Do lar Porque toda Reunião Se inicia Com uma prece Que é Sem dúvida alguma Ligar o nosso coração Ao coração De Deus Então como ele vê Sempre a prática Da prece Nas reuniões Na introdução Das reuniões De evangelização Aí vem a prece Dentro da história Com mais esse sinal Assim muito claro Muito evidente De que a gente Precisa conversar Com Deus De maneira Muito intimista Procurando Esse contato Já que ele é Nosso pai Mais uma vez A gente reforça Isso na obra Adeus Meu amigo Que maravilha Esse seu trabalho Com essa obra De André Luiz Mas a gente sabe Que André Luiz Encantou tanto Porque ele não parou Apenas em nosso lar Há toda uma sequência De atividades De acontecimentos Que ele detalha Nos demais livros dele Há um projeto Seu Para que essas Outras obras Sequenciais A nosso lar Também sejam Reescritas Sejam revistas Numa linguagem Para atender Ao público infantil E juvenil Cláudia Existem livros Existem livros Altamente técnicos Como Mecanismo Da mediunidade Por exemplo Que é uma obra Bem complexa Então é inviável Adaptar Para as crianças Mas Evidentemente Que eu já tenho Desejo E já estou Estudando A sequência Da coleção Que seria Agora Os mensageiros Para fazer A mesma Adaptação Para as nossas Crianças Eu digo Para você Aqui Em primeira mão Que eu estou Fazendo A adaptação Do Memórias De um Suicida Para jovens Só que Eu estou Fazendo A adaptação Em poesia Então você Imagine o trabalho Que eu venho tendo De trabalhar Uma obra Densa Como aquela Um livro Muito grosso Com muitas páginas A história É realmente Um clássico Da literatura Espírita Como o nosso lar Mas no caso Do Memórias De um Suicida Psicografado Pela nossa Querida Ivone Ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho Também entendo Ser uma fonte De Uma fonte De ouro Uma mina de ouro Da onde a gente Pode tirar muita coisa Agora é claro Que É sempre desafiador Você poder trabalhar Uma obra Com conteúdo desse Com situações Tão dramáticas E de tanto sofrimento Para o público Jovem No caso do Memórias E A continuidade Do Dos livros De André Luiz Como eu tenho feito Fiz o nosso lar E a gente pretende Também Já estou me preparando Para fazer Os mensageiros É importante Que a gente traga Para o universo Da criança E do jovem A literatura espírita Através desses clássicos Resgatando Esses livros Para esse público Já que a linguagem Por mais qualidade Que tenha a obra Ela é uma Linguagem Que não alcança Nem a criança E nem o jovem Por isso Eu venho buscando Nesse trabalho Venho tendo Essa preocupação Eu escrevi O nosso lar Em poesia Que vai ser lançado Em breve Pela Federação Espírita Brasileira E pela Federação Espírita Do Rio Grande do Sul Em parceria O nosso lar Em poesia Tem o prefácio Do Divaldo Franco Ele prefaciou Para mim O que me deixou Profundamente feliz E honrado Evidentemente Por ser Divaldo Essa referência No nosso meio E também Pelo apoio Que ele vem dando Ao nosso trabalho E aí é claro A gente percebe Que a responsabilidade Aumenta Um horizonte novo Se descortina Aí na frente Do meu trabalho De tudo que a gente Vem fazendo Nos últimos anos Mas sem dúvida alguma A gente pretende Continuar assim Com a coleção No mundo espiritual Ditado pelo André Luiz Até Os livros Em que realmente Puderem ser feitas As adaptações Numa linguagem Pedagogicamente adequada E o Memória De um suicida Ainda vai levar Algum tempo Para terminar Porque é um livro Muito denso E eu estou Transformando o livro Em poesia Então imagine você Trabalhar uma obra Nessas Nessa Com essa dimensão Colocando os diálogos De maneira rimada E tudo Se no nosso lar Para jovens Eu escrevi Com 32 quadrinhas Né Eu já tenho Chegando a metade Da obra Memória Memória de um suicida Quase 500 quadras Escritas Então vamos ver Onde é que isso Vai parar Né Mas a linguagem Poética Ela alcança Ela mesmo Assunto sendo De difícil trato Ela acaba Trazendo leveza E a gente Pretende fazer isso Né Traduzir a obra Colocar a obra Seja O nosso lar Que nós já fizemos O nosso lar Para jovens Também Pronto Com ilustrações Em mangá Que será lançado Em breve E o memória De um suicida Que a gente Pretende oportunamente Né Cláudia Quem sabe Lançar aqui Com você Mais essa obra Desafiadora Eu te agradeço Sempre a oportunidade Que você dá Para mim Do teu apoio Ao trabalho E de me permitir Falar Né Com essa Com esse acolhimento Todo E com esse apoio Reiterado Tanto da Rádio Rio de Janeiro Como de você mesma Como minha amiga E companheira de trabalho Não queríamos perder A oportunidade De conversar Também um pouquinho Sobre O programa Academia de Paz Esse presente extraordinário Que você tem dado Ao nosso público Que com certeza Tiram um grande proveito Dos seus conselhos Das suas linhas De raciocínio Desse processo De se tentar Minimizar As dificuldades De convivência Entre essas gerações Os pais acham Que não é fácil Conviver com o jovem O jovem acha Que não é fácil Conviver Com os pais A doutrina Dos espíritos Oferece A evangelização Infanto-juvenil Mas ao mesmo tempo Há uma dificuldade Dessa evangelização De responder Os anseios E as dúvidas Dos jovens Enfim É um processo De compreensão De entendimento E de aceitação Conta pra nós Como está sendo Pra você fazer Esse programa Semanal Que a Rádio Rio de Janeiro Com muito prazer Apresenta Todas as quintas-feiras Cláudio Você sabe O quanto é difícil Esse universo O quanto é complexo Esse universo Das relações Entre pais e filhos A gente sempre Ouviu falar Que Os pais Sua grande maioria Tem dificuldade De se relacionar Com os filhos Numa linguagem Adequada E a gente Percebe Que isso É uma realidade Porque Eu experimentei Isso Na minha própria No meu próprio Desenvolvimento Como filho Como adolescente Como ser humano Existe sempre Uma Grande dificuldade Entre aquilo Que os nossos pais Falam e exigem E os anseios Que a gente Acaba apresentando De maneira natural De acordo Com o desenvolvimento Na nossa idade Mas Eu na minha Adolescência E meu pai Mesmo adulto E agora já desencarnado Ele não teve A oportunidade De conhecer A doutrina espírita E eu diria A você Sabe Cláudia Com muita tranquilidade Que a doutrina espírita Ela Eu sempre faço Essa colocação Me utilizo Dessa palavra Porque é a maneira Como eu consigo Me expressar E a maneira Como eu entendo A doutrina espírita É uma lente Nova Para nós Enxergarmos Os relacionamentos Humanos E que lente Poderosa É essa É a reencarnação Se somos espíritos Reencarnados A dimensão Dos nossos Relacionamentos Torna-se outra Tanto no olhar Do pai Para com o filho Quanto do filho Para com o pai E aí surge Um universo De possibilidades Em que o pai Possa entender Melhor Seu filho E o filho Entender melhor O seu pai Com as dificuldades Que o pai tem Com as limitações Com a falta De De possibilidades Às vezes De manifestar Afeto De ser uma pessoa Mais próxima E a reencarnação Ela estende Uma ponte Muito grande Entre o coração Dessas duas criaturas E o Academia de Paz É a possibilidade Através da Rádio Rio de Janeiro De apresentar A visão Do espiritismo Sobre Sobre a educação O próprio Meio espírita Hoje Eu acredito Que isso é natural No desenvolvimento Da compreensão De qualquer filosofia religiosa O próprio movimento espírita Está se modificando E nós estamos Percebendo Com urgência A necessidade De o conhecimento espírita Ser a ponte Integradora Entre as dores Os conflitos E as soluções Então nós tivemos A primeira fase Do espiritismo Lá no começo Cláudia Em que os fenômenos Mediúnicos É que Chamavam a atenção Para a continuidade Da vida Para as leis Que o espiritismo Veio trazer Como consolador Prometido E relembrar aquilo Que o Cristo Já havia nos dito De maneira que Hoje Nós estamos Tendo uma necessidade Muito grande De trabalhar A educação A educação dos filhos Não A educação De toda a família A educação Do espírito imortal Na posição Em que ele Se encontre Como pai Como filho Como marido Como esposa Não importa São chegados Os tempos Em que Nós precisamos Estar atentos Que a doutrina espírita Ela não veio Para estabelecer Apenas uma ponte Para conversar Com os supostos mortos Através da mediunidade Mas principalmente Para nós conversarmos Com os vivos Que estão dentro Da nossa casa Encarnados Não é Uma via De acesso A uma relação Mais saudável Com os filhos E dos filhos Para com os pais Então O Academia de Pais É uma proposta Vanguardista Da Rádio Rio de Janeiro De trazer Essa Essa ótica Essa Essa realidade Hoje Para as necessidades Prementes Que tem pais E tem filhos Que o espírito Tem hoje Na complexidade Das relações De um mundo Com alta tecnologia Em que o homem Sai da terra E pula Para a estratosfera Através de foguetes De naves espaciais A doutrina espírita Como uma proposta De relacionamento E de aproximar Os ensinamentos De Jesus Para a sala Da nossa casa Para a relação cotidiana Dentro do lar E isso Faz totalmente a diferença Quando nós Olhamos para os nossos filhos E aprendemos Que não estamos Educando corpos Olhamos para os nossos pais E entendemos Que os nossos pais Também são espíritos Uma outra fala Que nós gostaríamos De deixar aqui também Para o nosso público É com relação As redes sociais Em que a Deilson Salles Conversa Bate papo Fala De assuntos Que encantam Cada dia mais Eu tivemos Experiências De ter uma conversa Claro que Pelas redes Também Com algum grupo De amigas Que não nos vemos Desde março E aí elas Eu estou assistindo O blog do A Deilson Eu faço isso Eu faço aquilo E aí Eu resolvi também Lá dar uma olhada E fiquei encantada Com tudo que lá encontrei Como é para você Nesse tempo De distanciamento Social Poder ter a oportunidade De conversar Com tanta gente No Brasil inteiro Dando a eles A oportunidade Do desabafo Da compreensão De um problema Como é que é Que funciona Essas redes sociais Entre você E o público Minha amiga Cláudia Antes de Seguir No comentário Atendendo A tua indagação Eu preciso manifestar Minha gratidão A você Eu sou grato A você Pela sua generosidade Pela sua compreensão Com as minhas demoras Com as minhas dificuldades Em atender A Rádio Rio de Janeiro A altura Que a Rádio Rio de Janeiro Merece E isso me toca Profundamente A alma E o coração Então a Rádio Rio de Janeiro É um instrumento Que também Está me levando Para muito longe Eu tinha O blog Que andava Desativado E voltei Com força total Para o blog Tratando de assuntos Os assuntos cotidianos Procurando levar Uma mensagem Dentro dos artigos Que eu escrevo Que se aproximem O máximo possível Da grande realidade Que as pessoas vivem Então eu trato Dos mais variados Assuntos E evidentemente Quando as pessoas Se veem Naquilo que está Sendo comentado Trabalhado Dissertado Elas acabam Se simpatizando E tem me surpreendido O aumento De pessoas Que vem lendo Os artigos Que eu venho escrevendo E é claro Que No momento Em que nós Estamos segregados Fisicamente E a tecnologia Nos permite Continuar trabalhando Pelo bem Levando uma informação Para as pessoas É isso que eu tenho Procurado fazer E eu confesso a você Que eu estou Como um adolescente Que ganhou um brinquedo novo Agora com o blog Embora eu tivesse Escrito algumas coisas Eu voltei agora E estou Assim Realmente Arrebatado Com Aquilo que Vem sendo Me oferecido De oportunidade Então é claro Que aliando A voz Que a Rádio Rio de Janeiro Me permite Com muita honra Ocupar os quadros E ocupar a grade Da Rádio Rio de Janeiro Com essa mensagem Do Academia de Paz Através também De Instagram De Facebook Das redes sociais Que nos permitem Chegar aos corações Em todos os cantos Do planeta A responsabilidade Ela é muito grande Principalmente Quando nós Nos assumimos Como espíritas Não é que nós Venhamos a ter Uma postura Santificada Evidentemente Que não Porque eu continuo Enfrentando os meus problemas As minhas dificuldades Os problemas Que eu criei Para mim E os problemas Que criaram Para mim Porque faz parte Né Cláudia Da vida na Terra Essa dicotomia De situações Em que nós Manifestamos A nossa humanidade Humanidade Muito imperfeita E aí Eu tenho Diante mesmo Das minhas limitações E imperfeições A possibilidade De fazer um trabalho Como esse Que a Rádio Rio de Janeiro Oferece E as redes sociais Então eu queria Deixar o convite Para aqueles Que não conhecem Visitarem o blog Adeilson Salles Escritor Tudo junto .blogspot.com E conhecerem Um pouco Do meu jeito De escrever Falando Sobre assuntos Que normalmente Se fala muito pouco Se toca muito pouco Nos meios espírita No meio espírita E a gente Não tem a pretensão Evidentemente De Ditar Nada como verdade É apenas O nosso ponto de vista Mediante as experiências Como escritor Como educador Como alguém Que erra E acerta Como escritor Como educador Como pai Como marido Como avô Nas posições Nas diversas posições Que nós ocupamos Nessa nossa encarnação Né Cláudia E eu Aos corações Da complexidade Dos relacionamentos Entre pais e filhos Pela ótica Você aqui Divulgar Muito obrigado Agradecemos 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 Os minutos Os momentos Que passamos Com você Desejando Um final de semana De muita paz De muita saúde De muita tranquilidade E o Movimento Espírita Em Foco Tempos de mudança Se despede Até uma nova oportunidade Fiquem com Deus Você acabou de ouvir Movimento Espírita Em Foco